Que lei você criaria para fazer sua mãe feliz? Que lei eu criaria para fazer minha mãe feliz? Eu criaria uma lei... Ah! A lei da energia infinita. Todo dia, se ela ganhasse chocolate. Que aumentasse o salário da minha mãe todo mês. Ter uma folga no meio da semana. Para ela ir ao shopping, fazer compras. Fazer o que ela gosta. O dia do carinho. Dar mil beijinhos nela todos os dias. É de lei. Amor de mãe não tem igual. Um beijo, mamãe. Beijo, mamãe. Te amo.